Para fortalecer o cooperativismo brasiliense, a Câmara Legislativa do Distrito Federal lançou a Frente Parlamentar do Cooperativismo. O objetivo é unir forças em prol dos interesses do setor. Eu conheço o sistema já há mais de 10 anos, sou fundador de uma cooperativa de crédito, então acredito mesmo no sistema e a oportunidade de estarmos exercendo o mandato é também uma oportunidade de fortalecer esse segmento que eu acredito que vai contribuir para a diminuição do desemprego, a distribuição de renda e etc. Uma cidade desenvolvida, né? A organização da Frencop DF é um sonho antigo da organização das cooperativas do Distrito Federal. E chega no momento em que o cooperativismo de crédito está em franco crescimento. Em alguns estados e principalmente no Congresso Nacional existe a Frencop e aqui no DF é um passo importantíssimo para o fortalecimento do nosso cooperativismo. A Câmara Distrital, onde passam aqui, surgem e são aprovadas as principais leis para o Distrito Federal e que afetam diretamente as cooperativas. E nesse sentido é importante termos uma frente que tenha um relacionamento direto com o sistema cooperativista para que a gente possa defender as questões relacionadas à cooperativa. Não só na situação de podermos coibir alguma legislação que venha prejudicar as cooperativas, mas principalmente propor legislações que venham desenvolver e fomentar o cooperativismo. Para as cooperativas, a frente possibilita a criação de leis e incentivos do governo para que o cooperativismo de Brasília continue a crescer. Eu acho que é exatamente o que estava faltando, né? Era a gente ter um espaço no parlamento. Isso em outros estados já existe, né? Nós temos a Federal, que já tem a Frencop, né? E agora aqui no Distrito Federal eu acho que vê exatamente para aproximar o cooperativismo da sociedade. Aqui é a casa que representa os interesses da sociedade, então não dá para ficar desvinculado ao cooperativismo. A ideia agora é que a gente possa ter um espaço para trazer as nossas demandas, né? Para trazer as nossas necessidades no sentido de regulamentação principalmente. Nós temos algumas questões, algumas anomalias aqui no Distrito Federal que eu acho que agora com essa aproximação a gente vai conseguir corrigir.